É isso aí, gente! Eu tô falando pra vocês que amanhã aqui com a gente é diferente. Fica ligadinho com a gente e já manda aí sua mensagem pra nossa produção. O zap tá aí na tela, o WhatsApp da produção. Você é artista, você é cantor, quer vir aqui brilhar, venha, porque o Brasil inteiro tá ligadinho. Olha só, vem mais uma atração, Zezinho Gomes, ele vem lá de Mauá e vai cantar agora pra vocês. E daqui a pouco, não se esqueça, hein? Bate-papo. Se liga, gente! Tô pensando em você Lindo os tempos de nós dois Toda noite se amando Deixando nada pra depois Ah, como te quero Sinto falta de você Um minuto sem ti A saudade já vem ficar Mas você já sabe que é verdade A verdade é que eu estou sofrendo por você Isso é a verdade É a razão do meu viver Tô pensando em você Tô pensando em nós dois Tô pensando em ti Tô pensando em você Tô pensando em nós dois Tô pensando em você Lindo os tempos de nós dois Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você Lindo os tempos de nós dois Tô pensando em você Tô pensando em você Lindo os tempos de nós dois Tô pensando em você Tô pensando em nós dois Tô pensando em você Meus amigos, e nessa rodada, como eu prometi, o bate-papo com os nossos convidados, os artistas daqui. Vamos lá. Neto Valente, tudo bem, meu amigo? Bom dia, César Teles, bom dia, tudo bem? Bom dia, Neto, você veio de onde? Eu vim da cidade de Taboão da Serra, sou natural de Valente, interior da Bahia. Muito bem. Neto, como que está sendo para você, após a pandemia, fazer shows? Está fazendo muito show? Graças a Deus, sim. A agenda é sempre lotada. Sempre lotada? Isso. Está fazendo muito evento por onde, mais ou menos? Eu estou fazendo eventos particulares, também trabalho lá no Centro de Tradições Nordestinas, conhecido pelo CTN. Ah, que legal o CTN, muito bom. Diversas casas de shows aí por São Paulo também. Faço freelancer também com a galera aqui, me chamou fazer sertanejo e muito show de forró também. Legal, e esse aqui é o Zezinho Gomes, não é isso? Exatamente. Zezinho Gomes, é verdade que você é lá de Mauá? Moro em Mauá, mas sou do Piauí. Você é piauiense? Sou piauiense. Um abraço para o povo do Piauí que está acompanhando o programa. Coraçãozinho para a minha patroa. Ah, é aqui, né? É isso. É tanta câmera aqui. É isso aí. Eu estou perdido. Mas um coraçãozinho especial para você, amor. Logo mais estou aí. Então, mas aí Zezinho, você lançou quantas músicas já? A gente está no sexto CD. Quero te agradecer aí por esse lançamento, essa música, versão muito legal de ouvir. Show de bola. Pessoal gostou demais. Pizeirinho top aí para a galera. Estamos recebendo muita mensagem, o pessoal adorou. Graças a Deus. Bom, e ele que é o Cadu, né? Cadu, como é o nome, Cadu? Cadu Silva. Ô, peraí. Cadu Silva, o que está acontecendo aqui? Ele veio de branco, está todo branco. Não entendi. Está todo bonito o cara, tem que deixar um pouquinho mais feio. Ele veio todo de branco, o cara veio bonito. Não entendi. Por que você está passando pó na cara do participante? É que ele veio bonito, então tem que dar uma disfarçada. Bonito é eu. Tem que ficar igual a você, né? Tem que ficar igual a você. É igual eu, não quero. Mas peraí, você não é cantor? Sou, cantor. Você não lançou sua música semana passada aqui, e agora lançou de novo outra, e agora está fazendo maquiagem no cara? Você pensa que foi fácil chegar até aqui nesse banco? Eu quero ficar aqui com você. Como assim? Trabalhando. Oxe, que merda. Cada coisa que eu vou aguentar agora, da agora para frente, o negócio vai mudar, viu? De agora para frente. Mas falando... Sai daqui, aviãozinho. Vai para lá, aviãozinho. Sai daqui. Cadu, fala para mim. Você é do Rio de Janeiro, é verdade? É, eu sou do interior do Rio, moro em Resende. Quero agradecer a oportunidade. Resende, Rio de Janeiro. É, Resende. Um abraço para a Resende. Eu conheço a Resende. Desde já, já quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, desejar todo o sucesso do mundo aí, pessoal aí que está começando. Pode olhar o pessoal lá na câmera lá, ó. Gente, ó. O pessoal está te vendo. Quer lançar sua carreira, vem aqui no César Teres, viu? Programa amanhã? Programa amanhã é diferente. É isso aí. Bom, Cadu, você lançou aqui sua música. Como é o nome da música? O nome da canção é Medo e Desejo. Ah, Medo e Desejo. Mas por que Medo e Desejo? Ciuminho. Aí o cara gosta da mulher, mas a mulher é meio encrenqueira, mas a mulher encrenqueira gosta do cara. Aí isso fica naquela picuinha, mas no final dá tudo certo. Cadê uma palinha da música, para o pessoal entender? E quando eu te vejo, coração dispara É medo e desejo e ninguém disfarça É pele na pele, tá na nossa cara Quando a gente se ama, o mundo até para Olha, legal demais. Bom, eu tô com sede... Ô, produção, cadê a água? Eu quero água. Tô com sede. Meu Deus, esse assistente de palco... Vai ser assistente de palco, não tem jeito. Não dá aqui que eu vou colocar. Calma, é comigo. Oi? Eu resolvo o problema. Eu vou lhe ajudar. É assim, ó. O modo certo de trabalhar para dar água para você é assim. Diferente, né? Diferente. Tá molhado, hein? Não, pára. Assim não. Você tá muito com pressa. Agora você pode beber, patrão. Por que você fez isso? É que tá molhado, sei lá. Eu tenho que beber primeiro, né? Você tem que provar primeiro da água para saber se a água é doce? É saber se tá realmente preparada, boa, gostosa. Entendeu? Você foi passado por aquele, sabe? Eu tô com medo. No dia que eu chegar aqui, produção, para apresentar o programa, o cara tá sentado no meu lugar apresentando. Não. Não, eu tô com medo de você. Não, a minha preocupação... Você tem certeza que você quer trabalhar comigo? É que eu quero ver você todos, todos os nossos semanas sentado aí. E pra isso aí eu tenho que cuidar da sua saúde. Ah, legal. Bom, eu quero saber, Neto Valente, qual é a novidade que você tem aí que você vai tocar pra gente? Qual é a música que você vai tocar pra gente? Ah, o pessoal que pode escolher aí. Pode ser um fala-mança. Pronto, demorou. Vamos então. Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor pena de lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o porra tocando e muita Gente, aê, não é hora pra chorar Porém não é pecado você falar de amor Se eu toque o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Bate no compasso das abumbas de paixão Epa! Esse foi o programa Manhã Diferente na sua telinha. Gente, meu, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia E próxima semana, ó, semana que vem tem mais novidade. Gente, fica ligadinho com a gente. Fica acompanhando porque cada dia vai ser um programa diferente. Manhã Diferente é feito especialmente pra família brasileira Aqui com o César Teles e com os convidados especiais. Olha, muito obrigado Neto, obrigado Zezinho, obrigado Cadu, obrigado Atrapalhão Que é o Zé Lismar, né? É o Zé Lismar, o Adelzinho dos teclados, né? Isso aí, aí sim. Aí sim, hein? Ah, isso mesmo. Bom, o Chicote, como é? E o Chicote estrala, hein? Ó, a produção, ó, cantou tanto essa música, cantou tanto essa música aqui Que a produção disse que vai ter que encerrar o programa com você cantando. Ô benção. Oi? Pelo menos eu continuo aqui. Como é? Pelo menos eu continuo. Como fala de novo? Ô benção. Hã? Ô benção? Ô benção, né? Benção, né? Benção. Deus te abençoe, meu filho. Eu tô feliz demais. Bom, vamos lá. Obrigado pela audiência, gente. Até a semana que vem, gente. Dá um tchauzinho pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Vai lá, Zé Lismar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos dar um solê com as gatas na praia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos dar um solê com as gatas na praia. Tchau, tchau, tchau.